Mais detalhes desse fato é o repórter Evandro Mandadouli. Depois de 10 dias internada aqui no Hospital Universitário de Maringá, faleceu durante essa madrugada Silvana Cristina Menezes, de 39 anos. A mulher foi vítima de um afogamento nas águas do rio Paranapanema, na pequena cidade de Jardim Olinda. Ela estava na companhia de amigos quando teria escorregado e se afogado. Ficou submessa por cerca de 10 minutos. Foi resgatada pelas pessoas que ali estavam com ela e encaminhada para o pronto atendimento da pequena cidade. Devido à gravidade do estado de saúde, inclusive ela estava inconsciente em parada cardiorrespiratória, o helicóptero do SAMU foi até Jardim Olinda. Realizou os primeiros atendimentos com a equipe de socorro e também a reanimação de Silvana. Ela foi trazida aqui para o Hospital Universitário, mas após os 10 dias, não resistiu por conta da gravidade e acabou falecendo. Silvana seria da cidade de Colorado. Tá aí, quem mora em Colorado sempre tem acesso ali ao Paranapanema, que fica bem perto ali, Jardim Olinda, região. E, lamentavelmente, ela se afogou, o helicóptero foi para lá, foi trazido com mais rapidez para o Hospital Universitário, mas a gente sabia que o estado de saúde dela era muito grave e ela não resistiu, o corpo foi liberado do IML para a família fazer o velório, posteriormente ali o sepultamento. Que Deus conforte a família nesse momento difícil, nesse momento de dor. Muita gente falando salsicha. A obra da rodoviária de Maringá parou e não retornou. Muita gente viajou, né, agora no final do ano, começo do ano, e não estava vendo ninguém trabalhar, nem barulho não tinha lá na rodoviária. E o nosso repórter Bruno Guedes foi lá para ver como é que está a obra, se está parada, se o povo está trabalhando, se o povo está fazendo alguma coisa na rodoviária. Aquela obra gigantesca, que vai colocar ar-condicionado, que isso, que aquilo, que vai reformar o banheiro, porque vamos falar a verdade, o banheiro da rodoviária de Maringá é um lixo. Sim, o banheiro da rodoviária de Maringá é um lixo. A pessoa vem visitar Maringá, quando chega apurado, desce do ônibus, vai no banheiro, fala, nossa, mas eu cheguei em Maringá mesmo? É uma vergonha, uma vergonha. Veja a reportagem, como é que está a obra, Bruno? Esse é o projeto de como a rodoviária de Maringá ficaria após a reforma, com direito a novas áreas de acesso para pedestres na Avenida Centenário e de ônibus pela Tuiuti, além de uma modernização na parte interna com elevadores. A previsão para a conclusão dessa obra era agora, para o começo de 2022. Isso ajudaria não somente os passageiros, mas também o fluxo de veículos lá do lado de fora. Mas dá só uma olhada em como que a obra está. Isso é tudo o que foi feito até agora. Menos de 4% do previsto. Isso porque a empresa, que havia vencido a licitação, abandonou a obra alegando o desequilíbrio econômico e financeiro e incompatibilidades no projeto. Foi o que afirmou o secretário de Mobilidade Urbana na época. Eles alegam primeiro um desequilíbrio econômico e financeiro por conta da alta nos materiais de construção. Mas a prefeitura não se nega a fazer esses reajustes. Já foram feitos dois aditivos, inclusive, só que nós temos que reagir na forma da lei. Então, novos orçamentos, novas planilhas. Então, a prefeitura não se nega a fazer aditivos. Mas fomos pegos de surpresa. Desde então, as obras por aqui não avançam. O novo prazo para entregar a rodoviária, de acordo com o projeto que foi feito, é somente no início de 2023. Em nota, a prefeitura da cidade informou que acionou a justiça por causa da obra abandonada e vai comunicar a segunda colocada na licitação. Para que isso ocorra o segundo colocado, tem que fazer os mesmos valores do primeiro, lá na concorrência inicial. Se isso ocorrer, também é uma possibilidade. Caso a segunda colocada não aceite os termos, uma nova licitação poderá ser feita. Enquanto isso, os passageiros aguardam. Assim, em meio ao pouco que foi realizado. Largaram a rodoviária, abandonaram a obra. Iria ficar desse jeito, bonita, não sei o quê, com isso, com aquilo, outro, não sei o quê. Iria põe até as telas lá em cima para as andorinhas não entrar na rodoviária, né? E aí começou a obra e já abandonaram também e largaram desse jeito. Largaram tudo quebrado, lona pendurada. E essa é a situação hoje de quem vai na rodoviária. Agora estão tentando ver se a segunda empresa assume. Será que assume? Ou se não, vai ter que fazer uma nova licitação. Se a segunda empresa assumir, vai terminar a obra só no ano que vem. Se for ter feito fazer uma nova licitação, aí vai ser quando vai terminar? Pelo amor de Deus, né? E olha que é o cartão de entrada da nossa cidade de Maringá.